Espírito de intercessão Não corta o fio agora Alguém aqui no nosso meio Que estava passado dos caminhos do Senhor E nessa noite quer voltar pra Jesus Refazer a sua aliança com Cristo Se você está aqui Saia imediatamente do seu lugar E venha até aqui a frente Porque essa igreja, esse exército vai rodar por você Irmã, mas aconteceram algumas coisas Com todo respeito, com todo carinho Eu não quero saber o que aconteceu Eu não vim aqui pra saber o que aconteceu Eu vim aqui pra dizer, oh aleluia Que tem um Jesus de braços abertos O bendito seja Deus O bendito seja o nome do Senhor A igreja me celebra Como o Senhor está celebrando A igreja me adora Como os anjos estão na terra do Senhor Aleluia 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 Já tem duas pessoas aqui no meu carro Jesus vai até esperando você Ele vai pra calaçura Ele vai pra calaçura Você que está na galerinha Você que está aqui embaixo na nave E que está na guerra dizendo Eu não posso voltar pra Deus e pra Jesus agora Eu não posso voltar pra presença de Deus agora Eu não estou pronto Assim que diz o Senhor Eu não tenho você pronto Eu quero você do jeito que você está Porque ele vai te deixar pronto Eu não sou eu Aleluia Sabe o seu grau? Vem até aqui nós vamos olhar pra você Irmão, mas eu também quero ir até chegar embaixo Faz um sinal com a sua mão Que a gente espera passar aqui Você Que nunca entregou a vida pra Cristo Nunca serviu a Deus Mas que nessa noite Veio aqui ouvindo o seu lar E está com o coração aberto Dizendo Eu preciso de Deus na minha vida Eu preciso de Cristo Jesus na minha vida Saia do seu lugar E venha até aqui nós vamos olhar pra você Vamos fazer o seguinte Porque o meu Senhor me diz Que tem mais gente sendo convencida no que eles Então vamos fazer o seguinte E eu vou ter que ver o café no meu anjo da igreja Olha pra quem está perto de você Agora, irmã, mas quem está procurando é a minha regente Quem está procurando a visão Essa pena se mexe eu Olha pra quem está procurando Olha pra quem está procurando e diz assim Você quer voltar pra Jesus? Quer ir pra Jesus? Se quiser Eu vou agora lá na frente com você Irmã, se ela forçava Ela vai ouvir isso, avisando Oh Deus Tô na presença, aleluia Mas você vai ver agora Que eu percebi essa pergunta Alguém anda pro chão Deu aquela disfarçada Deu aquela risadinha Agora é a hora Do missionário que mora dentro de você Olhar pra essa pessoa Pegar na mão dele e falar Se você quiser Eu vou lá na frente com você A igreja vai orar E você vai sair daqui com a tua vitória Vai sair daqui com a tua atenção Há mais alguém nessa noite? Se eu for Nós esperamos por você Se não há Nós estamos felizes Qualquer um nosso Deus Já salva o coração Amém? Amém? Sempre as suas mãos pra cá Saberam, eu queria muito Servir a Deus Votar pra Jesus Mas eu não consigo Eu não tenho força A vida ali na galerinha Pra descendo ali na galerinha Eu lembro Eu não tenho força O Senhor está dizendo Vem sem força Pode ver Já chegou aqui a terceira vida A quarta vida Está descendo na galerinha Eu tenho alguém aqui Pra guardar a Jesus Saberam, eu estou sem força Jesus está dizendo Vem sem força E tem reforço Não vou lutar pra você Chegou aqui um profeta de Deus Dá um abraço nele, irmão Dá um abraço nele Dá um abraço nele Que hoje Jesus Eu ia contar esse pregador aqui Jesus olhava pra esse E eu não tenho forma Eu não tenho força A quarta vida já chega aqui na galerinha A quarta vida já está aqui Glória Louvado seja Deus Louvado seja Deus Louvado seja Deus Louvado seja Deus Levanta a mão, irmão Levanta a mão, irmão Levanta a mão E se esta vida Chega no louvar A quarta vida já está aqui Só que ela tem eu Eu estou aqui no meu lugar Eu estou aqui no meu banco Eu tenho a vergonha de ganhar a frente Posso aceitar Jesus aqui onde eu estou? Infelizmente não Por quê? Porque parte da salvação Determina que você confessa o Senhor De maneira possível Nós Não precisamos Que você vem aqui E faça um discurso de confissão O fato de você sair do seu lugar De ir pela igreja E por Cristo como confissão Você está com a parte mais fácil do processo É só sair uma coisa que vai ter aqui A parte difícil é que vai entrar ele Quem vai entrar ele Quem está com o velho Então não deixa A cor e a timidez O medo Manter você aí onde você está Porque é isso que Deus adversário quer Jesus sempre dá para você E a vida que Jesus sempre vai me encontrar Sempre na igreja Vou ter que ver o meu telefone Com uma história mais natural Mas se você Eu vou falar com alguém que disse assim Se ela parar Agora não é pra mim Olha o problema aqui de novo Se você ainda vai no meu lugar Lutando com Deus Vou te dar conselho Ele nunca perdeu a vontade Ele nunca perdeu a vontade Só se a Brock Não tem uma história mais rápida Ele nunca perdeu a vontade Ele nunca perdeu a vontade Até eu levar Eu não pegue para eles Eu não pegue para eles Saia Eu não pegue para todos Seja Sent業 Tchau, tchau.